A aproximação do governo com o Congresso e o Judiciário em busca de melhorar o diálogo entre os três poderes continua. O presidente Jair Bolsonaro recebeu logo cedo um novo grupo de parlamentares para um café da manhã lá no Palácio do Planalto. A repórter Gabriela Noronha está acompanhando e tem as informações para a gente. Oi, Gabriela, bom dia. Olá, Carla, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, esse encontro terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Também participaram aí do café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Dias Toffoli, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e Augusto Heleno, do GSI. Mas as convidadas especiais de hoje aqui no Palácio do Planalto foram as deputadas e senadoras das bancadas femininas do Congresso. Vamos ouvir um trecho do que o presidente disse no início do encontro. O presidente de vocês quebra-gelo, ela nos torna mais humanos e nos faz respeitar cada vez mais. E nos alinhamos nas lutas que vocês há muito tempo travam, de modo que cada vez mais nós possamos conviver em harmonia. Olha, o presidente Jair Bolsonaro vem costurando aí um entendimento entre os três poderes em defesa de uma melhora do quadro político e econômico do país. Para isso, conta com o apoio de todos os setores da sociedade para a aprovação de projetos estruturantes como a nova Previdência, a reforma tributária e também uma nova política nacional de segurança pública. Após a aprovação aí da reforma administrativa, o foco volta agora para a comissão especial na Câmara, que analisa a proposta aí da nova Previdência. O presidente, e hoje essa comissão, ela faz uma última audiência pública. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já sinalizou uma possível antecipação do calendário e agora cabe aqui ao governo, ao presidente e à base aliada trabalhar para garantir os votos necessários para a aprovação da nova Previdência. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada, Gabriela, pela sua participação ao vivo com a gente. Obrigada, Gabriela, pela sua participação ao vivo com a gente.